Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso grupo de estudos do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na Suíça. E nós, nas segundas-feiras, nós estudamos o livro A Gênese, estamos no capítulo nono e estamos no item seis, que fala das revoluções periódicas. E nesta tarde, aqui no Brasil é tarde, na Suíça é à noite, nós teremos a nossa amiga Juliana, que vai desenvolver o item dessa lição, desse capítulo. Então, Juliana, é com você. Não nos esquecendo, Juliana pedindo, bem-vinda, muito obrigada, que todos aí é para colaborar. Seu Júlio, dando suporte da parte aí que tem sido, porque são os nossos menininhas, menininhas. Né, Ju? Ok. Fazer a prece. Eita, esqueci. O estudo tem que ser ativo, né, Zé? Espírita sabe, tem que ser participativo. Então, hoje, seu Odilson, não iremos fazer como fazemos, porque eu me esqueci. Então, como nós estamos aqui com certeza sendo envolvidos pelo amparo da espiritualidade, tudo que vai, o que importa, na verdade, é a intenção. E a nossa intenção é o estudar de uma forma séria e amorosa também, fraterna, né? Bom, vamos lá, Ju, é conosco. Obrigada, Tê. Obrigada a todos. Boa tarde. Olá, Antônio. Boa tarde. Bem-vinda, Antônio. Eu queria ver se alguém gostaria de ler. De lendo, a gente vai parando, comentando. Isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos, cada um vai... Isso, Terezinha. Posso ler, sim. Depois pode o Antônio vai fazendo o rodízio, isso. Isso, assim, todos participam, comentando, né? Isso. Tá entendendo, né? É isso. Juliana, você gostaria que lesse um item de cada vez? Ou um parágrafo de cada vez? É, pode ler. Quando você vê que ele dá uma paradinha ali, que ele vai mudar, ou que é algo que é importante comentar, fica à vontade. Também é muito da... De como vocês gostam de trazer, né? Geralmente, nós fazemos, como o seu Júlio está dando suporte na parte geológica, porque eu não entendo nada. Nós vamos... Eu pedi isso pra ele, desse lado, né? E vamos, assim, lendo normalmente, desenvolvendo, fazendo as perguntas. E ele também dando, cada um cooperando, da forma... A gente deu um item, né? Cada um item, né? Isso, né? E aí a gente comenta sobre esse item, né? O seu Júlio também faz os seus comentários, né? Isso. Tá bom. Então, vou projetar aqui, tá bom, Terezinha? Ok. Tudo bem. Projetando a Gênese? Tá aparecendo? Tá. Já tá aparecendo? Aqui, pra mim, é que é muito bonito. Sim, apareceu, sim. Tá bom esse tamanho de letra? Pode aumentar um pouquinho isso. Isso. Agora aí. Tá bom? Ih, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos começar a leitura, então? Vamos. Então, vamos lá. E tem seis revoluções periódicas. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e o movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que origina o dia e a noite, possui um terceiro movimento, que se complementa em aproximadamente 25 mil anos, mais exatamente 25.868 anos, que produz o fenômeno designado em astronomia pelo nome de precessão dos equinócios. Esse movimento, que seria impossível explicar em poucas palavras, sem a ajuda de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste em uma espécie de oscilação circular que se pode comparar à de um pião prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta e as bases abrangem a superfície circunscrita pelos círculos polares, ou seja, uma amplitude de 23,5 graus de raio. Aí tem um comentário, né? Uma nota, bom a gente ler também, né? Uma ampulheta composta de dois copos cônicos, que gira sobre si mesma, numa posição inclinada, ou, ainda, dois bastões cruzados, em forma de X, girando sobre seu ponto de intersecção, podem dar uma ideia aproximada da figura formada por esse movimento do eixo. É nota de Allan Kardec. Podemos dar uma paradinha aí, Juliana, pra gente entender bem essa parte? Podemos. Alguém quer comentar alguma coisa? Dessa parte que a gente leu. Esses são capítulos bem científicos, né? Que Kardec traz, pra gente poder entender, né? Como ele trabalha a questão da gênese, né? Pra gente entender a origem. E acho que quando a gente usa também as figuras, como ele falou, né? Fica mais fácil da gente poder visualizar. Mas depois a gente pode entrar aqui na internet pra pesquisar, se vocês quiserem. É interessante essa explicação dele do peão, né? Aquele movimento do peão, né? Dá pra dar uma ideia do movimento do peão. É, porque ele vai girando assim, né? É. Se me permitir. Claro, Julio, fica à vontade. Se pudesse colocar as figuras, elas são bem... Eu vejo, tem visto, né? As figuras são bem explicativas. Elas dão uma ideia bem clara desse... Não só do movimento, como também dessas duas ampulhetas que citam como exemplo, né? Porque são dois, já que são dois polos invertidos e o vértice no meio seria no centro da Terra. Se tiverem aí oportunidade de colocar, fica até mais fácil essa primeira explicação. Que não tem muito. O texto é bem claro, né? Apenas para introduzir fenômenos que esse movimento, né? Que é o movimento da Terra. Como eu dizia aqui no Inoff com a Zélia, né? São movimentos que a gente não percebe. A gente pode perceber um movimento desse num desastre como esse nosso aqui do Rio Grande do Sul, que provavelmente é consequência de uma sobrelevação de nível oceânico, ou sobrelevação de nível do fundo oceânico, mas que é imperceptível para nós. Porque é um movimento que se completa em 25 mil anos. Em 25 mil anos, eu acredito que a gente já passou por aqui, em 25 mil anos, a gente passa por aqui pelo menos umas mil vezes, talvez. E aí não dá para, no nosso atual estágio encarnatório, vamos dizer assim, e de próprio conhecimento, perceber muita coisa. A não ser que nós temos que ter consciência de que... Por isso que eu estava conversando com a Zélia. Muitas dessas coisas que estão acontecendo é uma consequência, pode se ligar uma coisa com outra sem cometer nenhuma heresia, entendeu? Porque são movimentos que estão acontecendo no globo, independente de a ecologia disso, daquilo e daquilo outro. São movimentos do globo terrestre, entendeu? Desde a sua origem, desde os seus primórdios. Desde 4 bilhões de anos atrás. Entendeu? Mas, se tiver o desenho aí, os livros de geografia geralmente trazem muito isso. A gente projeta, só de ver a imagem, colocar o nosso, já aparece. Como ele vai ainda continuar se estendendo no assunto, a gente termina de ler a explicação dele e daí a gente projeta, que aí, com a explicação, a gente fecha. E, assim, esse é um capítulo muito ligado com o capítulo 7, onde a gente estuda os períodos geológicos e aqui ele está falando das revoluções do globo. Então, ele vai falar das revoluções tanto gerais quanto parciais. Exato. Então, a gente vai entendendo isso como fenômenos naturais que passam a nossa Terra, assim como os outros planetas também, provavelmente, têm os seus fenômenos característicos. E aí, a gente vai estudando. E aí, no finalzinho, a gente coloca as imagens para a gente fixar melhor. Ok, ok. Pode continuar a leitura, então? Pode. Vamos lá. Item 7. O equinócio é o instante em que o Sol, ao passar de um hemisfério para o outro, encontra-se perpendicular ao Equador, o que acontece duas vezes por ano em 20 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal e em 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Em consequência da mudança gradual da obliquidade do eixo, o que resulta em mudança também na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o movimento do equinócio fica, cada ano, adiantado de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. É a esse avanço que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim proecedere, marchar adiante, composto de proe, adiante, e sedere, irse. Com o passar dos anos, esses alguns minutos formam horas, dias, meses, pode subir um pouquinho? E anos. Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega atualmente em março, passado certo tempo, chegará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, e março a de junho, e assim sucessivamente, até que ao voltar ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo na situação atual, o que acontecerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução indefinidamente. Tem outra nota, 106, também é uma nota de Kardec, a precessão dos equinócios, causa uma outra troca, a que se opera na posição dos signos do zodíaco. A Terra girando em torno do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol se encontra cada vez, cada mês, diante de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas de constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e formam um círculo no plano do Equador terrestre. Conforme o mês de nascimento do indivíduo, diz-se que ele seria nascido sob tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Mas, pela sequência da precessão dos equinócios, chega-se a que os meses não correspondem mais às mesmas constelações que havia há dois mil anos. O que nasce no mês de julho não é mais o signo de Leão, mas do de Câncer. Assim cai a ideia supersticiosa relacionada com a influência dos signos. Interessante, né? Bastante interessante. E essa explicação que ele deu antes da nota, por isso essas mudanças de temperatura também no planeta. Nossa, a gente já não tem a primavera como era antes, está diferente. É interessante mesmo. Esse cuidado que a gente tem que ter com determinadas intervenções que, hoje em dia, existem, que é politizar, vamos dizer assim, determinados entendimentos, que acham que foi o homem que está fazendo isso, é porque isso é aquilo, a culpa disso, daquilo, aquilo outro. Quando na realidade são... Quer dizer, realidade. Quando se pode também tomar como referência esses movimentos naturais que a própria Terra desenvolve, há quatro bilhões de anos, vamos dizer assim. Isso não significa que a ação do homem também não esteja prejudicada. Exatamente, exatamente. Mas é aquela história do passarinho. O passarinho, ele pegava uma gotinha, vinha, bicava uma gotinha e levava para o oceano. Aí eu disse, mas você está tendo um trabalho, não adianta nada essa gotinha que você está colocando. Mas ele e o passarinho falaram, bom, mas sem a minha gotinha lá, o oceano seria uma gotinha menor do que... a que existe atualmente. Então, é nesse sentido. O homem bota também suas gotinhas de maldade nessas mudanças, com as suas intervenções impróprias, intervenções, vamos dizer assim, desastrosas, vamos colocar. mas tem que ter o bom senso de medir os valores e o volume dessas intervenções. Ok? Eu estou tentando em buscar, porque nós já vimos sobre isso, o senhor estava presente sobre essa parte, isso daqui da linha do Equador, dessa rotação. Inclusive, foi feito, trouxemos na época, não sei se vocês estão recordando, o Aju falou do capítulo 7, o vídeo que mostrava essa eclipse da rotação da... Lembra? Vocês estão lembrados? Lembro, lembro. Aqui. É isso que você vai dizer, essa parte da rotação da Terra, seu Júlio? É, esse é o movimento. E também tem a rotação. Esse é um dos movimentos, esse é um dos resultados, a rotação que resulta nos dias e das noites, os dias e noites. A translação do lado que resulta nas estações do ano, a translação, e a outra, a depreciação dos equinósticos, que é consequência dessa mudança do eixo. É o terceiro movimento. É o terceiro movimento, que é a mudança do eixo terrestre. E se tivéssemos aquele desenho, a figura da ampulheta... Não, da ampulheta eu vou trazer. Ah, sim. Não sei se você já conseguiu, alguém já conseguiu aí, porque eu não estava conseguindo, eu não estava conseguindo, gente, por causa que eu tive que sair. Isso aí, pela internet, digitar precessão dos equinósticos e já vai aparecer. Você quem vai, eu procuro ou vocês seguem? A gente pode seguir, que ele ainda está explicando, né? Aí a gente... Então tá. Pronto, então vamos lá. Então seguindo aí, gente. Por favor, Terezinha, volte por favor. Informar o texto. Compartilhar o texto. Compartilhar. É o item oito agora. É o item oito. Volta lá. Oito. Aí, oito. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não têm sempre diante de si os mesmos pontos do céu. Que a estrela polar não será sempre estrela polar. Que os polos gradualmente se inclinam ou mais ou menos para o Sol recebendo raios ou mais ou menos diretos. Disso resulta, por exemplo, que a Islândia e a Lapônia que estão sob o círculo polar poderão, dentro de determinado tempo, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália. E que na posição extrema oposta a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia. E assim sucessivamente a cada reinício do período de 25 mil anos. Vamos continuar lendo para a gente ir. Nove. As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão. Porque só se pôde observar uma pequena parte de sua revolução. Não existem, por isso, mais que suposições. Ainda que muitas delas possuam a seu favor algumas probabilidades. Essas consequências são, primeiro, o aquecimento e o esfriamento alternados dos polos. E, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a primeira metade do período de 25 mil anos. e sua formação novamente durante a outra metade desse período. Do qual resultará que os polos não estariam condenados a uma esterilidade perpétua, mas desfrutariam dos benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradual do mar que de pouco em pouco invade algumas terras e deixa outras descobertas para de novo abandoná-las e regressar ao seu antigo leito. Esse movimento periódico renovado indefinidamente constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar faz com que esse fenômeno resulte quase imperceptível para cada geração, mas é observável ao fim de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclismo súbito porque os homens de geração em geração se retiram à medida que o mar avança, assim como avançam sobre as terras de onde o mar se retira. Essa é a causa mais que provável para que alguns cientistas atribuam o afastamento do mar de certos litorais e sua invasão sobre outros. Por isso que algumas regiões que hoje são desérticas já foram cobertas pela água, cobertas pelo mar. Décimo. Seu Júlio, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, não. Vamos seguir. Esse fenômeno é a gente ver, né? Sim. Eu estou bem. Então, só um minutinho, então. Já que a Juliana disse agora... Repete para mim, por favor, o que você falou agora, Juliana. Esse fenômeno... Terezinha, D. Terezinha. Ah, foi Terezinha que falou alguma coisinha assim. Não, sabe o que está se cogitando lá no Rio Grande do Sul, a transferência, olha só, a transferência de cidades que hoje, que sofreram agora essas inundações para locais mais resguardados, mais altos. Eu vi essa notícia agora há pouco, que estão... Tem uma empresa que está se capacitando a construir modelos de habitação, de casa, coisas mais simples, mas, assim, uma casa fica pronta em dois dias, três dias, coisa parecida assim. Estão cogitando isso, já estão começando a falar sobre isso. É claro que nós não podemos dizer assim, olha, está vendo? É consequência. mas é um indício. Para quem não está estudando a gênese como, vamos dizer assim, na visão que a gente estuda, é um sinal que as coisas podem estar acontecendo pontualmente, de leve, porque, em termos de planeta, esse acidente do Rio Grande do Sul é um sisquinho só, é uma chuvazinha só, é um negocinho pequeno. Isso em termos, assim, em termos planetários, se formos comparar com aquelas grandes movimentações dos períodos terciários, do período diluviano, ou coisa parecida. é apenas uma gotinha d'água, mas é um sinal. Quer falar, Elsa? Eu queria só falar uma coisa. Aqui no Espírito Santo, nós temos uma cidade no norte do estado que ela foi soterrada pelas areias do mar. Hoje em dia, a gente só vê a torre da igreja, uma região muito bonita lá no norte do Espírito Santo. Itaúna. Itaúna. E tem o ditado lá que o sertão já virou mar, do Nordeste. Tem esse ditado lá, ditado popular, que o sertão já virou mar. Inclusive, eles acham fósseis lá no meio do sertão, coisas do mar. É isso. Uma música, ela, uma música que falam. É. E vemos também como nós havíamos conversado aqui sobre as montanhas, onde está na parte da montanha, os fósseis que se encontram, toda essa parte que havíamos falado no Iura também, ou seja, da França até a Alemanha e toda essa parte lá que por onde passaram os dinossauros e que aquilo ali também e que se encontra a sal. eu tenho aqui na minha casa o sal que é do Iura, ou seja, que vem do Iura, dos Alpes, só que eu não indico, eu estava conversando com o meu esposo, não vou indicar esse sal, não, porque já está, entendeu? Então, está tudo aí, como nós havíamos conversado, justamente no capítulo, uns dois capítulos atrás, eu realmente acho, capítulo 7. Não foi isso, gente? não sei. Bom, desculpa, acho que podemos continuar. Vamos continuar? Então, item 10, item 10 agora, né? O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato provado pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem, por consequência, a conservação das forças produtivas da terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por um também longo período de produção. Os imensos depósitos de matéria orgânica formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubos naturais, periodicamente renovados e as gerações se sucedem sem se aperceberem dessas mudanças. Nota 107. Não, 108. É 107 agora, anota, anota, né? Entre os fatos, os mais recentes que provam o deslocamento do mar, pode-se citar os seguintes. No Golfo de Gascogna, entre o velho Sulac e a torre de Corduã, quando o mar está calmo, descobre-se ao fundo da água partes de uma muralha. São os restos de antiga e grande cidade de Noviomagos, Noviomagos, invadida pelo mar em 580. O Penedo de Corduã, que era então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. No mar da Mancha, na costa do Ávore, o mar ganha cada dia terreno e mina as falésias de Santa Andressa, que se desmoronam pouco a pouco. A dois quilômetros da costa, entre Santa Andressa e Cabo de Heveia, existe o Banco do Esplendor, outrora descoberto e reunido à terra firme. De velhos documentos, constavam que sobre esse local, onde se navega atualmente, existia a vila de São Denis, Denis, chefe de o mar. Como é? Acabou? Não, o mar invadindo o terreno no 14 século, a igreja foi encoberta em 1378. pretende-se que, se seus restos sejam vistos no fundo das águas, nas calmarias. Sobre quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é retido pela força de diques que se rompem de tempos em tempos. O antigo lago Flevo, unido ao mar em 1225, forma atualmente o Golfo da Suéderzê. Essa invasão do oceano engoliu várias aldeias. Depois disso, o território de Paris e da França será um dia de novo ocupado pelo mar, como já tem sido por diversas vezes, tal como provam as observações geológicas. As partes montanhosas então formarão, como aconteceu no passado, ilhas próximas ao continente, como são atualmente Jersey, Guernsey, na Inglaterra. Navegar-se-á sobre os campos que se percorrem atualmente em ferrovias. Os navios aportarão em Montmartre, no Monte Valério, nas costas de Saint-Claude e de Medon. Os bosques e as florestas onde se passeia serão sepultados sob as águas, recobertos de limo e povoados de peixes em lugar de pássaros. O dilúvio bíblico não pode ter sido essa causa, já que a invasão das águas foi súbita e sua permanência de curta duração, enquanto que, de outra forma, ela teria sido de vários milhares de anos e perduraria ainda sem que os homens se dessem por apercebidos. Nota de Allan Kardec. Ele faz um link com o capítulo anterior quando ele explica e aqui também no itemzinho que acho que vocês leram no último estudo do dilúvio. E é interessante o que ouve falar hoje, não sei se se encaixa no mesmo capítulo. Espera aí, gente, vamos dar aqui. O seu dilúcio levantou aqui a mãozinha já tem algum tempo. Ele já vai falar. Eu vou falar, encaixa perfeitamente. A música, a Elza citou, o sertão da Vira Mar, o Sobradinho, o nome da música, do trio nordestino. Olha o que ele fala. No texto grande da música, ela é grande. o São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subindo devagar. E o passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia no sertão e ia lagar. No sertão vai vir a mar. Dentro do texto que eu vou falar. A internet é cultura, não tem jeito. É isso aí. Obrigado. É interessante, né? É interessante, né? Muito bom. Vamos soltar na notinha. Aqui a gente fechou, né? Entra no item, não é isso? Agora, acho que agora ele vai falar um pouquinho das comoções, né? A gente pode ver também antes de entrar o equinócio. Eu não sei se ele... Acho que daqui pra frente ele não fala mais sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo... Eu sugeriria... Eu sugeriria as discussões, viu, Juliana? Desse... Desse texto que acabamos de ler. Porque aí fica mais... Mais vivo pra gente. É, a gente vai na sequência. A gente vai na sequência. Tá aparecendo pra vocês a minha internet? A imagem? Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Essa aqui é a imagem que a gente pode ver, né? Tanto pela corretta como pelo peão e aqui os dois pauzinhos, né? É, exatamente. Os dois eixos... Pauzinho? Os dois eixos imaginários. Aqui, ó. Isso. Como ele cita, né? Ele faz a sensação. Dois bastões, né? Ele usa essa expressão na nota 107. Acho que pra gente era 107. Aqui pra mim tá na 106. Então dá pra gente poder ver, né? Juliana, deixa eu fazer uma observação a respeito disso aí. Eu li recentemente em uma publicação científica e também tá dito como reconhecida pela NASA, né? E a extração persistente de águas subterrâneas nesses últimos anos tem interferido nesse eixo, né? está dando uma mudança aí de 4,3 centímetros por ano, né? Então, se a gente pensar em tudo que nós já vimos aí nas mudanças naturais, né? Da própria terra, né? Que ainda está viva, está se movimentando e mais essa interferência, né? Do homem, né? a gente ficar preocupado com o que acabamos de ler agora, né? Com todas essas mudanças do mar, né? Provocando enchentes e provocando recuos, né? E parece que mexendo com esse eixo aí nós vamos ter sérios problemas futuramente, né? Provavelmente. É, porque a intervenção do homem, né? Vem sendo demonstrada, né? Que infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu no Rio Grande mas antes do Rio Grande estava sendo pelo menos aqui no Brasil, né? É muito comentado a intervenção naquelas cidades que estavam para com alteração no solo, né? Estava sendo monitorado aquilo 24 horas e o solo aí, né? Deu uma parada até onde eu acompanhei ele tinha dado uma parada, né? De CD mas tudo em virtude da extração que estava sendo feita Então é a intervenção do homem na natureza às vezes a causa as maiores catástrofes que a gente tem visto é pela intervenção do homem seja por um exemplo que a gente está trazendo da extração seja pela sua ganância, né? De a gente ver pela estrutura uns com muitos e a maioria tem que se contentar em estabelecer ali a moradia dela aonde ela consegue pagar aonde ela consegue ter acesso a pelo menos uma casa né? Então isso também é responsabilidade nossa, né? Enquanto sociedade de ter esse entendimento para um olhar para o todo né? Então tá aqui gente as fotinhos ó tem essa aqui ó que acho que essa é bem parecida, né? com o que a Zélia trouxe tem essa outra aqui que a gente vê, né? Bem a imagem dos bastões que Kardec cita, né? aqui essa também ó a variação essa aí mostra bem a variação e aqui a gente vê, né? quando ele põe a imagem do peão e a gente tá vendo aqui né? ela meia de lado como o movimento que o peão faz, né? quando gira dá pra gente ter essa ideia e ele fala que é quando o peão tá rodando mas ele tá começando a cair, né? que ele faz quando a gente gira, né? ele tá em pezinho, né? depois é quando ele vai de ladinho quem brincava na infância com esses brinquedinhos lembra bem eu tentei brincar no meu já não era tanto o peão era mais o ioiô, né? na minha ioiô eu também brinquei aqui essa imagenzinha eu gosto bastante dela que ela dá pra gente ter bem, né? dá pra ver a inclinação, né? bem interessante essa explicação do Kardec é porque ele a gente vê ele trazendo bem a questão da ciência pra gente poder mesmo até entender as questões morais, né? porque às vezes a gente fala não tem ligação e aí quando a gente estuda, né? até mesmo a filosofia a gente vai entender os debates tentando alinhar a física com a metafísica que vai estar alinhada com a parte moral porque a gente tem que ter esse alinhamento física metafísica e a parte moral pra gente poder estudar que é muito do que ele vai trazer fazer aqui no finalzinho desse capítulo pra né? pra gente refletir tem alguma imagem que vocês querem que eu abra aqui pra ver? eu acho que deu pra entender tá pra ver bem, né? deu pra gente ó também aqui tem outra do equinócio pra gente ter uma ideia, né? de como vai ocorrendo o movimento, né? aqui nessas embaixo a gente vai vendo ó né? bem o movimento mas hoje com a né? com o avanço da internet a gente também pode pesquisar né? olhar quem gosta mais de estudar essa parte pode ir lá ver as imagens assistir vídeos a gente tem esse acesso deixa eu ver se tem mais alguma coisa vocês querem que abra alguma outra imagem? e sem contar Ju que também no capítulo sétimo já conversamos também e trouxemos alguns é trouxemos vídeos sobre isso como você falou que tá é só tá ampliando o que foi comentado no capítulo sétimo e trouxemos vídeos é um link né? é e trouxemos vídeos também sobre isso então aquelas pessoas que estiverem também interessadas eles podem fazer dar uma fazer uma revisada no capítulo sétimo que se encontra também gravado aqui no canal é porque é sempre bom né? para quem gosta né? de estudar a gente rever reler assistir vídeos né? que nos ajude a aprofundar hoje a gente tem esse recurso né? e é muito bom porque como nós estamos falando nós conversamos semana foi semana passada gente sobre a intervenção do homem no próprio planeta nas consequências que vão ocorrendo mas também se a terra como foi dito aqui ela está viva ela continua pois seu Júlio falou é apenas uma pontinha né? no todo planeta é que o nós pelo que eu estou entendendo não sei se eu estou sendo estou falando alguma coisa equivocada seu Júlio no mesmo irá acontecer o ninho vai acontecer algumas coisas irão ocorrer porque a terra continua viva está as placas tectôneas continua nós estamos ainda na era do gelo mas nós não estamos dando tempo para que ela se reponha como anteriormente alguns milhões de anos é isso seu Júlio? eu não diria assim é porque nós somos passageiros nós somos passageiros aqui e e breves é nós somos passageiros assim de de pouco tempo então é complicado assim é vamos dizer assim afirmar que isso está acontecendo é e que isso é uma determinante eu eu tenho muito receio dessa afirmação porque digamos assim o nosso tempo de observação é muito pequeno em relação a a a duração e a início é duração e e complemento né e fechamento de cada um desse desses fenômenos eu só por exemplo eu 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 queria levantar uma uma questão aqui com relação ao que foi dito ah o seu Rony citou a dona Juliana também deu uma citou a questão das intervenções é por exemplo o sul do Brasil quer dizer o sudeste brasileiro principalmente a área de São Paulo abrangendo até um pouco do Paraná São Paulo por ali existe o que nós chamamos de o eu vou dizer o oceano Guarani esse oceano Guarani é uma formação de água entendeu que está em subsolo dessa região é muito grande é como chamou o oceano Guarani então e que esse essa essa reserva vamos dizer assim ela vem sendo utilizada já há algum tempo depois dessa descoberta geológica essa comprovação geológica que ele está lá está bem está bonitinho lá no subsolo esse subsolo não é poucos metros não já é em grande profundidade então aí as necessidades as necessidades do homem né de de provimento de águas em determinados lugares para determinadas funções necessidades na das cidades e tudo mais vão se utilizar dessa dessas dessas reservas então algum algum dano viu Rony é algum dano poderá causar mas o volume é tão grande que não sei se será perceptível no momento você entende por exemplo algumas cidades do do de São Paulo por exemplo já tem as suas fontes hídricas baseadas da baseadas da extração dessa dessa formação guaraní entendeu então Júlio sobre isso que eu por isso que eu citei que eu vi nessa esse artigo aí científico sim o homem já está constatando uma variação nesse eixo de 4,3 centímetros por ano né e aí fiquei pensando né já estão constatando isso é não mas isso é essa variação de 4 e pouco já está ela já é notada já há muito tempo é pelo pelo formato se voltássemos aqui a figura pelo formato da o formato de cone dessa 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 rotação do eixo entendeu ela já causa essa essa variação desses 4 4% né 4 graus não é isso é 4 são 4 graus ou 4% aqui fala 4,3 centímetros no eixo talvez graus né tá lá boa tá lá boa né o Júlio travou ou foi ele ou foi a gente eu tô te ouvindo acho que foi o seu Júlio então o que a gente precisa pensar assim ó uma coisa são as revoluções naturais que acontecem os fenômenos naturais né como o Kardec mesmo coloca aqui no item que a gente acabou de ler vou projetar aqui de novo tá aparecendo pra vocês né a Gênese está aparecendo é que aqui eu tô com dois monitores aí eu não sei se eu projetei certinho mas aqui se eu fiz o salário que tá então se a gente colocar aqui né no item 10 que a Terezinha leu pra gente então ele fala os imensos depósitos de matéria orgânica formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubos naturais periodicamente renovados e as gerações se sucedem sem se aperceberem dessa mudança então quando a gente às vezes entende né que existe ali um cataclismo um processo de vamos colocar assim de destruição que a gente pode ter esse olhar ali é uma renovação né porque aquilo vai se renovar vai se movimentar e vai transformar outra coisa é a questão né que a gente pode né comentar das várias observações que a gente tem visto da né interferência do homem e as consequências disso eu penso diferente né é que aqui a gente não tá temporariamente eu penso que como espíritos a gente tem a responsabilidade sobre o nosso planeta e que né a nossa missão é transformar o planeta terra de provas e expiações para um planeta regenerado né que é o processo que a gente já vê a nossa terra entrando até mesmo pelo estudo da própria gênese né como Kardec coloca no último capítulo o período né de regeneração já se iniciou então é nosso é nosso papel é nossa missão contribuir né por um mundo melhor e quando a gente estuda a gênese a parte moral né e toda a obra de Kardec a gente vai entender que a nossa primeira missão como espíritos é estabelecer o bem-estar material para todos né vou falar aqui porque vocês já perpassaram pelo capítulo 3 né o bem e o mal então como quando Kardec vai falar das necessidades e também no estudo da revista espírita da reencarnação as nossas necessidades primeiras são materiais estabelecer o bem-estar material para todos que está associado ao desenvolvimento da nossa inteligência e aí vão surgindo né a nossa conservação e o desenvolvimento da nossa inteligência depois vão surgindo as necessidades morais que a gente vai estabelecendo né nossas relações então a gente se eu pensar mesmo que eu seja né um imigrante né que não sou daqui quando a gente vai para um lugar que não é nosso a gente eu acho que a gente ainda tem uma responsabilidade maior ainda de cuidar pelo aquilo que é do outro né mas eu tenho essa visão que a nossa responsabilidade enquanto espíritas que estamos tomando consciência da importância né da vida da reencarnação do papel de cada mundo do papel da nossa da nossa terra aqui então é nossa responsabilidade cuidar dela mas isso ele vai aprofundar no último capítulo né que é mais voltado para a parte moral que a gente vai estudar digo Gilson o Beato ainda acrescentava ainda acrescenta que o mar vai virar sertão eu já falei que outras vezes eu acho que não vale a pena repetir não custa nada do Lavoisier ele é claro na natureza tudo se transforma eu já li um livro pode não concordar mas eu já li há muito tempo a Matisse fala no planeta chupão na verticalização do eixo da terra então é o que o Lavoisier fala essa movimentação toda é necessidade de transformação de mudança para a gente crescer moralmente o Emanuel no livro Palavras de Vida Eterna ele fala que estamos aqui para regenerar e reaprender reaprender está lá no livro Palavras de Vida Eterna de Emanuel acho que na lição 17 parece ou 16 ele fala claro estamos aqui para regenerar e reaprender quer dizer recordar o que a gente já sabe que na realidade a gente já sabe está só recordando por isso essa necessidade de múltiplas existências porque a vida é única segundo Paulo nós temos várias existências como o Júlio falou acho que mil não é pouco acho que é muito mais só Deus sabe beijinho no coração querida Juliana botou Ju então é Ju eu nem vi que estava aí oi Juliana eu concordo plenamente com o que você disse nós temos que ter essa responsabilidade mesmo depois do outro lado entendeu nós enquanto assim no nível em que modestamente nós não estamos de já termos incorporado conhecimentos alguns conhecimentos alguma coisa algum avanço então nossa responsabilidade ela ela transcende a nossa encarnação aqui beleza pura estou concordando mas também é o que você citou que as primeiras necessidades e o mundo vê essas necessidades essas primeiras necessidades elas são de nível material então eu no caso vou voltar àquele caso a utilização do reservatório Guarani o oceano como muitos falam mas o reservatório Guarani ela é uma necessidade premente então a ciência ou a mentalidade que nós não podemos às vezes interferir porque nós não somos o poder público de consciência com consciência espírita com a noção de transcendência de responsabilidade eles vão lá e vão vão utilizar esse reservatório essa água e tal e aí pode de fato vamos dizer assim a diminuição do reservatório pode abrir espaços que pode dar como consequência o que o Rony nos trouxe aqui né dessa dessa diminuição e tudo mais mas eu acho que faz parte também da nossa do nosso aprendizado e também da nossa luta por manter procurar manter o equilíbrio da nossa casa que é o planeta é isso? Oi Ju ok o Ju vou reforçar eu queria reforçar o que eu disse que eu vou ler o texto dele no livro Palavra Vida Eterna Emmanuel Chico Xavier abre e fecha ressurgindo o espiritismo o evangelho faz no sentido que tornamos a carne para regenerar e reaprender na lição 16 como eu disse na cena do Cristo e o Salmo 82 fala a semeadura é livre a colheta é obrigatória está no Salmo 82 para quem quiser confirmar eu acho interessante falar sobre isso aí porque está vendo o que estamos discutindo e a nossa regeneração estamos aqui para reaprender ele quer dizer com isso que nós já sabemos muita coisa é porque se a gente pegar vocês vão entrar na gênese espiritual um dos próximos capítulos logo depois do 10 que é a gênese orgânica que ele vai trazer a origem trabalhar a questão dos corpos a série evolutiva dos seres a escala dos seres e depois a gênese espiritual ele vai trabalhar a questão do espírito então se a gente pensar nesse processo quando ele vai falar ele vai falar assim a terra é uma espécie de escola de aplicação o nosso período de despertar a consciência espiritual já aconteceu porque nós temos essa consciência já despertamos para a espiritualidade principalmente nós que estudamos a doutrina então a gente tem os princípios que fundamentam que regem as leis da alma que são diferentes daqui das leis da matéria então quando a gente estuda tudo isso a gente entende que a gente tem responsabilidade como Kardec coloca na gênese espiritual e também no último capítulo ele vai reforçar isso então o que acontece com o espírito quando ele desencarna ele passa em revista o que fez ele trata de fazer novos planos e aí ele escolhe conscientemente uma prova um gênero de provas que ele vai passar para que ele venha aplicar isso na terra venha aplicar o entendimento da vida espiritual e quando a gente entende estuda a parte moral no capítulo 3 que ele vai falar o mal muitas vezes que a gente vê ele é a ausência do bem lá no seu inferno quando a gente estuda um depoimento de um espírito endurecido os espíritos vão explicar todo bem negligenciado é o mal então toda oportunidade que a gente já tem a capacidade de fazer o bem e não faz ali está o mal e essa capacidade não está na personalidade essa capacidade está na individualidade que é o agir que né nosso aqui vai refletir o entendimento que você tem como espírito dos valores que você já adquiriu e todos nós estamos aqui né nesse processo evolutivo coletivo né juntos para que um auxilie o outro naquilo que a gente ainda tem as dificuldades que o outro também seja um instrumento né de auxílio para nós então hoje é a doutrina espírita traz esse entendimento nítido claro o nosso agir ele tem que se fundamentar no desinteresse na abnegação da personalidade porque a gente não é essa personalidade e toda essa conquista a gente vai aplicar aqui na reencarnação né como Kardec fala a terra é uma espécie de escola de aplicação onde a gente vem para aplicar né para desenvolver para crescer para evoluir e a humanidade é uma grande família a gente ainda não se vê assim né a nossa família que a gente pensa é a família de sangue de carne mas com a doutrina a gente entende que não que a nossa família é a humanidade né e que a gente tem que trabalhar pela humanidade como um todo essa separação né Brasil Estados Unidos Suíça ela é só geológica porque para o espírito isso não existe né quando a gente estuda os espíritos felizes ele ele vai falar assim a minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus que caminha na imensidão então quando a gente compreende que não existe limite para o espírito e que essas divisões elas são parte da matéria na questão moral não existe essa divisão a gente vai pensando de uma maneira diferente né que eu sempre brinco eu falo o capítulo que mais fez eu entender a Deus foi o capítulo 6 da Gênesis que é o capítulo totalmente científico né a gente tem Tica essas divisões né Juliana foram criadas pelos homens né são até necessárias para a gente aqui né poder organizar localizar se organizar colocar assim né mas a própria internet hoje né com essa conexão em rede a gente eu estou aqui mas ao mesmo tempo eu estou com a Zélia eu estou com você aí na sua casa eu estou com a Elza eu estou com o seu Rony porque a conexão é pelo pensamento e aí a gente nos conecta em rede o espírito está onde está o pensamento né ele não tem região localizada Juliana você colocou aí na nossa responsabilidade em ajudar na evolução do mundo né hoje às vezes a gente vê nas casas espíritas uma colocação assim se você não aproveitar essa encarnação você poderá ir para mundos piores né nós já fomos já passamos pelos mundos primitivos né já aprendemos o que é o ódio o que é a raiva já o ranger de dentes o medo a força bruta e tudo mais chegamos aqui no mundo de provas e expiações né estamos nessa sintonia todos nós aqui tentando vencer o egoísmo o apego e o orgulho e tantas outras coisas mais estamos todos nessa sintonia né procurando ser melhores e como você disse mesmo ajudando na evolução da terra é não desencarne uma perda desse desse tempo que nós estamos passando aqui reencarnarmos um mundo pior do que esse nós vamos estar numa mesma sintonia que estamos agora né vamos estar reunidos num grupo de espíritos numa mesma sintonia ajudando o que for preciso naquele mundo tô errado nesse meio pensamento então o que Kardec vai dizer assim ó os espíritos que que desencarnam muitos deles não tem a maldade muitos deles agem pela influência do meio tá lá no último capítulo da Gênese né então assim quando esse espírito desencarna né e com a consciência espiritual ele compreende melhor do que até mesmo aqui encarnados e a gente né é no diálogo a gente às vezes vê pessoas que ela tem uma estrutura de pensamento disfuncional então ela age muitas vezes por essa estrutura que é falsa porque quando a gente compreende verdadeiramente a lei espiritual e passa a agir segundo a lei a gente muda a gente começa a mudar o olhar por o outro né a gente passa a não julgar a gente passa a ter abnegação né da personalidade a gente aprende a ir se desapegando de necessidades que às vezes a gente mesmo cria e a gente vive num mundo em que diariamente cotidianamente é passada a informação você precisa disso você precisa fazer uma plástica para ficar bonita você precisa ter um corpo para ficar bonita você precisa de tal carro e essa isso tudo são as ideias do mundo que a gente tem que aprender a entender quais são as verdadeiras necessidades do espírito são realmente essas e a gente vai se questionando mas quando Kardec fala esses espíritos né eles pedem a oportunidade de reencarnar e lhes é concedida e falar sobre a regeneração uma coisa que a gente tem que deixar muito claro não quer dizer que todos os espíritos no planeta em processo de regeneração já são bons eles têm uma inclinação ao bem que é diferente de você já ter a conquista de agir sempre no bem então a gente está nesse processo né de aprendizado de saber separar aquilo que é falso aquilo que é verdadeiro um dos estudos né que até de sexta que o Sr. Rony está lá com a gente né que eu sempre falo quando a gente vê o capítulo primeiro Kardec traz uma pontuação extremamente importante que a gente não não desconstrói se não prestar muita atenção acho que até na página 53 eu vou anotar que a gente está na 201 eu vou ver se eu acho aqui o item pra eu acho que é a página 53 é aqui mesmo tô bem de memória ainda gente ó então olha o que ele fala no item 23 aqui pra mim é páginas 52 começa a parte mais importante da revelação do Cristo no sentido de primeira fonte a pedra angular de toda sua doutrina é o ponto de vista absolutamente novo desde o qual se considera divindade este não é mais um deus terrível ciumento vingativo de Moisés o deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano que ordena o massacre e a exterminação de povos sem excetuar as mulheres as crianças e os anciões que castiga os que tratam com indulgência as suas vítimas olha a inversão gente isso é a falsa mentalidade né não é mais o deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe que se julga que se vinga do culpado na pessoa do inocente que atinge os filhos pela falta dos pais mas um deus clemente soberanamente justo bom pleno de mansiedude e misericórdia que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras não é mais de um deus né o deus de um povo de um só povo privilegiado o deus dos exércitos dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o deus dos outros povos mas o pai comum do gênero humano que estende a proteção a todos os filhos chamando todos até ele já não é mais o deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura mas diz ao homem vossa verdadeira pátria não está nesse mundo mas no reino celeste lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos humilhados não é mais um deus que faz da vingança uma virtude e ordena retribuição olho por olho dente por dente mas o deus de misericórdia que diz perdoa as ofensas se queres ser perdoado trocai o bem pelo mal não faças aos outros o que não queres que os faça não é deus mas o deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas o modo pelo qual o modo pelo qual quer ser adorado que se ofende pela inobservância de uma fórmula mas o deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma enfim é um deus que quer ser não quer ser temido mas amado por deus ser o motivo de todas as crenças religiosas o objetivo de todos o culto o caráter de todas religiões é conforme a ideia que elas têm de deus percebe a importância desse trecho da gênese é a pedra angular do cristo né é a pedra angular assim como a pedra angular para nós é a fraternidade a solidariedade então enquanto a gente tiver essa ideia de divisão a gente causa coloca uma barreira nas relações e Jesus vem desconstruir isso não existe pena eterna não existe sofrimento eterno Deus não quer ver o sofrimento do seu filho né Deus quer chamar a todos os seus filhos para ele e quando a gente passa a compreender isso a gente passa a olhar diferente para o mundo para as pessoas se Deus espera o tempo de cada um de nós né dando infinitas oportunidades de reencarnação a gente não pode ser rígido né com com a dificuldade do outro com às vezes até mesmo um endurecimento indiferença né Ju a indiferença exatamente e quando né eu não estou com o inferno aberto aqui de cor eu não vou lembrar a pagininha deixa eu ver se eu consigo achar aqui vocês estão estudando né também o seu inferno estão estudando e o que ela a Ju disse no capítulo 1 a turismo da revelação espírita na página 51 aqui 51 e 52 itens 23 e 24 muito bom Ju